Por ausência de violação a direitos difusos, quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta danos morais coletivos por todinho contaminado. No caso que foi julgado pelo colegiado, o Ministério Público Federal ajuizou a ação contra a empresa PepsiCo do Brasil por comercializar lotes da bebida achocolatada todinho contaminada com bactéria extremamente nociva à saúde, que teria acontecido por resfriamento inadequado. O MP apontou que, diante da gravidade dos fatos e da grande repercussão, a empresa realizou o recall dos produtos, comunicando o fato em veículos de comunicação de todo o país, inclusive em jornais de grande circulação e no seu próprio site. Em primeiro grau, o juízo condenou a PepsiCo a indenizar os danos causados aos consumidores a serem apurados em liquidação individual. E a empresa foi condenada ainda ao pagamento de dano moral coletivo de R$ 500 mil, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para R$ 5 milhões. A quarta turma do STJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial da PepsiCo para afastar a indenização de caráter coletivo. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a caracterização do dano extrapatrimonial coletivo ocorre no momento da injusta lesão a valores fundamentais da coletividade, independentemente da constatação de efeitos concretos negativos gerados pela conduta ilícita. O ministro pontuou também que uma das características do direito difuso é a natureza indivisível do objeto, com a impossibilidade de fracionar o direito entre os que compõem a coletividade envolvida, mas que no caso dos autos é perfeitamente possível a individualização dos efeitos e também das pessoas supostamente atingidas, que seriam os consumidores do produto contaminado, tanto aqueles que ingeriram a bebida quanto aqueles que apenas a compraram, mas sem bebê-la. Legenda Adriana Zanotto